Extrema-direita chega ao poder em Itália pela primeira vez no pós-Segunda Guerra Mundial. Georgia Meloni deverá ser a próxima primeira-ministra. Tiroteio em escola russa provoca várias mortes. Autor do ataque suicidou-se. Mais de 2 mil detidos na Rússia na sequência de protestos contra a mobilização parcial anunciada por Vladimir Putin. A extrema-direita fez história em Itália. Georgia Meloni, líder do partido Irmãos de Itália, venceu as eleições com cerca de 26% dos votos. O presidente italiano dará a simpossa ao primeiro governo liderado pela extrema-direita, do pós-Segunda Guerra Mundial. Se formos chamados a governar esta nação, faloemos por todos os italianos, com o objetivo de unir as pessoas, de realçar o que as une e não o que as divide. Meloni, a primeira mulher a liderar um governo a Itália, conduz a coligação do centro-direita, que inclui a Liga de Matteo Salvini. O partido Força Itália do antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi e os moderados de Maurizio Lupi. Juntos obtiveram 44% dos votos. Já a coligação do centro-esquerda surge em segundo lugar no escrutínio, com cerca de 26% da votação. Somos a segunda força política e, por isso, acreditamos que temos de fazer uma oposição que será uma oposição importante, porque temos uma grande responsabilidade. Têm-la perante a Europa e perante o país, para os passos mais difíceis que a Itália enfrenta. Os governos da Hungria e da Polónia já felicitaram Giorgia Meloni e a coligação de direita, por esta vitória. A afluência às urnas nestas eleições foi a pior de sempre, a rondar os 64%. Aqui, neste palco, Giorgia Meloni fez o seu primeiro discurso, o primeiro comentário a Quente, após a divulgação dos resultados que já mostravam uma vitória clara para o partido Irmãos de Itália e para o centro-direita. Ela enviou uma mensagem muito clara de que o próximo governo italiano será liderado pelos Irmãos de Itália. Meloni disse, nós não vamos trair o país, salientou ainda que queria restaurar a confiança dos italianos e, acima de tudo, recordou a história do partido e como este conseguiu ganhar tanto apoio em muito pouco tempo. Meloni recordou a forma como o partido nunca deixou de acreditar. Alguns aspectos-chave destas eleições e resultados que serão oficializados esta segunda-feira são, certamente, o colapso da Liga de Matteo Salvini, mas também uma afluência muito baixa, a mais baixa da história do país. O primeiro-ministro húngaro e o chefe do governo polaco já felicitaram Giorgia Meloni, ela que fará um novo discurso no decorrer desta segunda-feira, quando os resultados destas eleições se tornarem oficiais. Pelo menos 13 pessoas morreram, entre elas 7 crianças, num tiroteio numa escola da Rússia. Este é o número de vítimas mortais avançado pelos meios de comunicação russos. O autor do ataque suicidou-se no local, mas ainda não foi identificado. O tiroteio aconteceu na cidade de Ijevsk, no centro do país. Uma pessoa não identificada entrou na escola nº 88, em Ijevsk, matou o guarda. Há vítimas e fritos entre as crianças. O presidente russo, Vladimir Putin, considerou o ataque como um ato desumano de terrorismo. Mais de 2 mil pessoas foram detidas na Rússia, na sequência de protestos contra a mobilização parcial de cidadãos russos, para reforçar o contingente militar na Ucrânia, de acordo com a organização independente OVD-Info. A par dos protestos, a fuga continua a ser um caminho para muitos, que escolhem outros países para continuarem as suas vidas. Zelensky já prometeu proteção aos soldados russos que se renderem. Quero enfatizar uma vez mais, há uma saída. Não se submetam à mobilização criminosa. Fujam ou rendam-se ao cativeiro ucraniano na primeira oportunidade. Peço a todos os nossos amigos no campo da informação que apoiem a difusão deste apelo. Quanto mais cidadãos russos tentarem proteger as suas próprias vidas, mais depressa esta guerra criminosa da Rússia contra o povo da Ucrânia terminará. A Ucrânia afirmou no domingo que a Rússia usou drones de fabrico iraniano no sul do país. Em resposta, Kiev já disse que vai reduzir significativamente a sua presença diplomática no Irão. Milhares de judeus assídicos deslocaram-se até à cidade ucraniana de Uman para celebrar o Ano Novo Judaico, que se assinala de 25 a 27 de setembro. Nesta localidade encontra-se o túmulo do Rabino Nachman, bisneto do fundador do assidismo. As autoridades israelitas pediram aos peregrinos para evitarem ir à Ucrânia por causa da guerra. Mas em nome da religião, o apelo não foi tido em conta. Vamos rezar a Deus para que Ele nos salve. Esperamos que a Ucrânia não seja ferida, que o país ganhe a guerra, porque o Rabino Nachan está enterrado aqui. Por isso, a Ucrânia está protegida. No início da guerra, as xerianas soavam aqui, mas nós viemos de Israel e estamos habituados a elas. Sabemos o que fazer. Todos têm sido muito simpáticos aqui. Todas as pessoas nos têm acolhido. Sentimos-nos bastante seguros. No ano passado, mesmo em plena pandemia de Covid-19, a cidade foi visitada por mais de 35 mil pessoas, de acordo com as autoridades ucranianas. A maioria dos peregrinos, que se desloca ao humano, pertence ao ramo do judaísmo aredipo. Pelo menos cinco socorristas morreram nas Filipinas devido à passagem do super-tufão Noru. As vítimas foram arrastadas pelas águas quando tentavam ajudar moradores da povoação de San Miguel de Bulacan, na ilha de Luzon. As chuvas torrenciais provocaram grandes inundações. Os ventos atingiram pelo menos os 185 quilómetros por hora. Houve falhas de energia. Milhares de pessoas tiveram de abandonar as suas casas. Muitas das pessoas que vivem aqui à beira do rio têm casas ilegais, feitas de materiais leves. Quando as chuvas e as tempestades chegam, elas são as primeiras a serem afetadas. E quando tiveram um matinding pag-ulan ou baguio, elas são as primeiras afeitas. Cerca de 75 mil pessoas já tinham sido retiradas das suas casas antes da chegada do super-tufão Noru. A tempestade Hermin atingiu o arquipélago das Canárias, provocando chuvas torrenciais e fortes rajadas de vento. Centenas de voos tiveram de ser cancelados. Várias estradas foram cortadas e houve falhas de energia em algumas zonas. Segundo a Agência Estatal de Meteorologia de Espanha, registaram-se níveis recorde de precipitação para o mês de setembro. Centenas de jovens saíram às ruas de Paris para pedir uma mudança da sociedade e aos políticos uma redução drástica da publicidade na região da capital francesa. Durante o fim de semana, houve manifestações pelo clima, mas a mobilização foi baixa quando comparada com as grandes marchas de 2019, antes da pandemia. A retirada de um avião de carga que tinha saído da pista do aeroporto de Montpellier, no sul de França, no fim de semana, decorreu sem problemas. Interrompido deste sábado, o tráfego aéreo foi retomado esta segunda-feira. O acidente não fez vítimas. Foi aberto um inquérito para apurar as causas do acidente. Interrompido deste sábado, o tráfego aéreo foi retomada, no sul de França, no sul de França, no sul de França, no sul de França.